Música Fala meu guerreiro, fala minha guerreira, preparados para mais um Paranauê? Tá? Mais um bizurro? Se você quer os paraquedas no canal, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para poder sempre receber um Paranauê de Física aí para você, tá? Não esqueça de colocar gostei, não gostei e colocar nos comentários qualquer pergunta que eu irei responder. Fechado? Questão aí na tela para você? Então, galerinha, vamos lá. Dentre as alternativas abaixo, qual apresenta, entre os extremos A e B, como resultado, a capacitância equivalente a 4,5 microfarad. Então, galera, é prestar atenção agora e verificar uma a uma qual vai ter esta capacitância equivalente de 4,5 microfarad. Atenção agora para a resolução. Então, galerinha, esta questão caiu em 2005, tá? É uma questão que foi de nível difícil na prova do CFS. Vamos ver agora como se poderia matar esta questão. Ele quer saber, dos circuitos apresentados, qual vai aparecer a SEC, ou seja, a capacitância equivalente a 4,5 microfarad. O melhor jeito de resolver esta questão é ir por alternativa, tá? Uma a uma. Começar pela resposta e vir fazendo até achar a alternativa onde a SEC seja igual a 4,5 microfarad. A contexto que a gente aprende a calcular a capacitância equivalente através da tela fórmica que parece um palavrão. 1 sobre SEC é igual a 1 sobre C1, que é mais 1 sobre C2 e assim vai. Não. Aí a gente vai resolver a questão só usando o BISU, tá? Produto pela soma, ou então se um é o dobro do outro, o divide por 3. Fechado? Então vem comigo aqui. Letra A. Será que a SEC da letra A dá 4,5? Vamos ver? Estes dois capacitores estão em paralelo. Quando estão em paralelo, é só somar. Então estes dois capacitores serão substituídos por um único capacitor de 6 microfarads. Tranquilo? Só somar. Aqui tem o 4 com 4. Estes dois capacitores serão substituídos por um único de 8 microfarads. Fechado? Agora eu tenho um de 6 em série com um de 8. Como é que eu faço isso daqui? A SEC será igual ao produto pela soma. 6 vezes 8, 48. 6 mais 8, 14. Simplificando por 2 dá 24. Simplificando por 2 dá 7. Aqui vai dar 3 vírgula alguma coisa. Ou seja, está longe do nosso 4,5. Letra A está fora. Letra B. Três paralelos. Só somar. 3, 6, 9. Estes três capacitores serão substituídos por apenas um de 9 microfarads. Este aqui já teria o valor de 3. Então, agora eu estou em série. 1 de 3 com 1 de 9 micro. Se eles estão em série, como é que eu faço? O produto pela soma. Ou você pode reparar. O 9 é 3 vezes o 3. Se o 9 é o triplo de 3, eu pego o maior indivíduo por 4. Então, SEC aqui vai ser igual a 9 dividido por 4. Que vai dar 2 vírgula alguma coisa. Está longe do nosso 4,5. Então, também está fora. A letra C é meio enrolada isso daqui. Então, você vai para a letra D, que é mais fácil. Aqui eu tenho 3 em série e são iguais. Quando os capacitores são iguais, eu pego o valor de 1 e divido pela quantidade. Ou seja, 3 dividido por 3, 1 microfarad. E agora ficou 1 de 1 microfarad em paralelo com 1 de 9. Aí é só somar. A capacitância equivalente aqui vai ser igual a 10 microfarad. Repare que eu fiz rápido A, B e D. E nenhum deles deram a resposta de 4,5. Mostrando para a gente que a resposta certa só pode ser a letra C. E assim você marcaria a questão. Para A, mas eu quero resolver a letra C. Eu quero ir até o final. Eu quero fazer a letra C. Então, como é que você faria a letra C? Através de nós. Aqui não é o A. Então, esse nó aqui também seria o A. Por quê? Não tem nada aqui entre os dois pontos. Repare que esse fio está ligando o outro lado e nele também não tem nada. Então, aqui também seria A. Não pode ser mais A para cá porque tem capacitor. Não pode ser A para cá porque tem um capacitor. Então, parou. B. Aqui não pode ser B porque tem um capacitor aqui. Então, eu vou chamar esse ponto de C. Se aqui é C, aqui também será C porque tem esse fio ligando aqui sem nada. Agora, você preparou para você poder montar a tua resolução. Eu vou falar que o A está aqui. Vou falar que o B está aqui. E vou falar que entre A e B tem um ponto C. Olha esse de 3. Está entre A e C. Então, eu redesenhando o meu circuito, aqui tem um de 3 microfarads. Corta. Entre C e A tem outro de 3. Então, entre C e A tem outro de 3 microfarads. Está acompanhando? Então, esse também já foi. Entre A e C tem outro aqui de 3. Então, eu vou colocar aqui que entre A e C tem outro de 3. Entre C e B tem um de 9. Entre C e B tem um de 9. Aí, agora é só resolver. Tá? Eu tenho 3, 6, 9. Como está em paralelo, é só somar. Então, vai achar um aqui. Com a sec de 9 microfarads. Esse de 9 ficou em sério com esse de 9. Eles não são iguais. Então, como eles são iguais, 9, 9. Pega o valor de 1 e divido pela quantidade. Isso vai ser igual a 4,5 microfarads. Fizemos até o final porque você queria ver a resolução do último. Mas, fazendo A, B e C, que são mais simples, de você ver se não bateu A, não bateu B, não bateu D, que são as mais simples. Então, essa resposta poderia ter sido A, C mesmo. Tranquilo? Não esqueça. Inscreva-se no canal. Coloque aí. Ative o sininho. Gostei, não gostei. Deixe um comentário em qualquer bizuco que você queira assistir. Mas, lembre-se, estou com você até o final da sua preparação. Ok? Mac! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.